Nenhum de vocês é bonito. Eu é que sou bonito. Ah, não, eu não quis dizer isso. Nós decidimos... Eu quero cinco. Tem um quinto, Steven? Não, eu quero uma pausa de cinco minutos. Tudo bem. Não tô acreditando. Eu sou tão irritante. Talvez seja a hora de abandonar o mundo da música. Steven! Este, 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 Steven! Este, 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 Steven! Não, não, não! Mas que barulho todo é esse? Nós tínhamos concordado que a Steven e os Stevens ia ser uma banda leve do início do rock and roll. E não essa coisa de grito e distorções. Olha, Steven. Steven e eu conversamos e o Steven concorda. A sua atitude não tá dando certo pra gente. Nós estamos produzindo muito mais sem você. E já escrevemos uma canção sobre como você nos fez sentir mal por não sermos bonitos. Estão me expulsando da banda? Mas peraí, quem vai ficar na bateria? Nós botamos a ametista. Eu fui convidada. Ah, peraí. Steven é um menino gordinho! Gordinho com um pastelzinho! Poxa vida! Escutem aqui! Vocês não podem me expulsar da banda. Eu sou o Steven original. Fui eu que criei vocês. Steven e os Stevens foi ideia minha. Sem mim, vocês todos não seriam nada. Ah, é isso aí. Steven, não! Eu queria poder voltar no tempo pra consertar. Ah, quem você? Não monte a banda, Steven. Ela só vai nos destruir. Todos nós temos ampulhetas. Vocês nunca vão me pegar, seus bombões. Vamos atrás dele! Eu tô legal, gente. Eu só... Voltamos muito! Me leva de volta pro começo. A ametista ficou com a dela. Ah, eu fiquei sim. Eu vou pegar a que eu escolhi. Steven! Meu nome é Steven. Steven, para agora! Pode me dar essa ampulheta, Steven! Peraí, você sou eu no futuro? Sem perguntas, me dá isso aí agora! Ah! Não me faça me machucar, Steven! Por que precisa tanto disso aqui? Me dá logo isso aqui! Me zoar, me zoar! Pode desistir, Steven. Eu sei tudo o que vai fazer antes de você fazer! Ah! 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 Podem já com isso! O quê? Olhem a volta de vocês! Isso não dá certo! Quando Steven luta com Steven, quem é o vencedor? No que nós nos transformamos? Nos transformamos? No que nós nos transformamos! Não somos mais os Stevens que já fomos! E pra consertar isso, eu tenho que acabar com isso! Ah! Steven, por favor, você tem que... Steven, o pai não pode tocar no show com você! O barco é muito grande e tem que achar um outro meio! Eu não sei do que você tá falando! Seja legal pra sempre, Steven! Seja legal pra sempre, Steven! Arrevedere-te! E aí, o que você tem que achar um outro meio? Ah! 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 Tchau, tchau.